Hoje o dia foi tirado justamente para isso, a gente já conseguiu ver alguns lances do jogo e analisamos aquilo que foi feito de bom e aquilo que precisa ser melhorado e é isso que essa semana a gente tem feito. A gente tem a noção de que foi uma boa estreia, apesar de tudo que aconteceu dentro da partida, de ter empatado no último minuto, mas acho que a gente se postou muito bem durante todo o jogo, mas a gente sabe também que muita coisa há que se melhorar dentro da equipe e eu acho que isso vai ser normal durante a competição, a gente vai conseguir atingir um nível aceitável para que a gente possa estar brigando sempre nas cabeças da competição. O balanço que vocês discutiram entre vocês, Gladstone, qual foi o ponto de maior desequilíbrio que vocês encontraram? A saída do perfil daquilo que vocês treinaram aos 15 dias, deu uma balançada, deixou o time meio perdido? E a principal lição que vocês podem levar para o restante do campeonato dessa partida? Teve a oportunidade? Tem que matar? Exatamente, isso passa muito por isso também. É claro também que o que a gente detectou muito foi que a partir do momento que a gente saiu da característica da equipe, a gente sofreu. A gente perdeu ali pelo menos, sei lá, acho que depois dos 20 a 30 minutos do primeiro tempo, a gente perdeu o controle da partida, justamente por ter saído da nossa característica de jogo, a equipe está sendo montada para ter a bola. E a partir do momento que a gente começou a rifar muito ela, a gente ficou refém da posse de bola do Bragantino. Então, essa foi uma lição que a gente tirou desse jogo. Entre outras, a gente sabe que a equipe está em formação ainda, é uma equipe totalmente mudada do campeonato paulista, e que a gente vai se conhecendo, a gente vai sabendo mais a característica dos nossos companheiros, e ao decorrer da competição, tende a melhorar essa situação. Logo na saída do campo lá em Bragança, tive até a oportunidade de conversar com você, eu puxei um episódio que aconteceu, que eu percebi em relação ao Caio, e você até elogiou a partida que ele fez, que foi uma boa partida, só que naquele momento do pênalti ele ainda estava um pouquinho triste. E a gente, na reapresentação, ontem no treinamento, viu que ele já está normal, inclusive ficou treinando bolas ali alçadas na área e tirando, acho que até você fez um pouco aquilo, a gente já vê que parece que o emocional do Botafogo está equilibrado, principalmente na imagem do Caio, que foi aí o pivô de um lance chato, que foi o pênalti que aconteceu, mas já parece que já esqueceu. Você também vê assim, vê que esse lance já é no passado e ele já está com o emocional mais equilibrado para essa partida contra o Mogi? É, é o que eu disse lá no final da partida, o Caio é um jovem talento no meu modo de ver, tem algumas coisas a ser lapidada, mas é um cara que pode chegar a um nível muito bom no futebol nacional. E a partida de sábado envolvia muita coisa, era uma estreia, era um recomeço para ele que ficou bastante tempo no banco de reservas. A gente entende que o emocional estivesse um pouco alterado. Então, por isso que no outro dia a gente conversou, a gente teve a oportunidade de bater um papo sobre o jogo, sobre o que aconteceu, passar algumas experiências que já tive também, como eu te disse, aconteceu já comigo, vai acontecer mais ainda, porque essa é a vida do zagueiro. Então, o Caio é um menino muito bom, é um cara que está se recuperando aí bem, essa semana já está de alto astral de novo e vai continuar forte para nos ajudar ali. Gladstone, prospectando agora a partida contra o Mogi Mirim, em relação ao jogo contra o Bragantino, vocês tinham ali praticamente três zagueiras, o Carlos Henrique preso ali pelo lado direito, mas preso, plantado para cuidar da marcação. Provavelmente contra o Mogi, vocês vão estar reduzidos a dois zagueiros, possivelmente com o Gabriel fazendo o lateral, que também vai ser a Ala, que também vai apoiar bastante, assim como o Gerling. Essa diferença do jogo fora para o jogo dentro, e essa inferioridade numérica de zagueiros ali no sistema defensivo, é uma coisa que vocês também estão conversando, para que o feitiço não vire contra o feiticeiro? É claro, vai mudar um pouco a característica da equipe. Eu acho que calhou bem do Carlos ter jogado ali e ter sido um jogo fora de casa, que a gente precisa de se resguardar um pouco. Já dentro de casa, não, a gente precisa de ser uma equipe mais incisiva, uma equipe que procure mais atacar. E eu acho que, de repente, se tiver alguma alteração na lateral direita, vai ser muito em relação a isso. É claro que a gente, mesmo assim, tem que buscar o equilíbrio, atacar quando tem que atacar, defender quando tiver que defender, mesmo jogando dentro de casa, mas é claro, buscando sempre o gol, buscando sempre ser mais incisivo que o mando de campo exige. O Gladstone, você vai reencontrar um dos seus ex-clubes, o ex-clube Mojimirim, que você defendeu na Série C do ano passado. Ontem o Vitinho veio aqui, eu fiz essa mesma pergunta, se tem, você já viveu isso muitas vezes, defendendo um clube que você já atuou. Você guarda alguma coisa? Lógico que você tem algo especial quando enfrenta um ex-clube, agora, no caso, vestindo a camisa do Botafogo, enfrentando o Moji? É, eu guardo o carinho pelos funcionários, onde eu passei, sempre tive muito bom relacionamento com o pessoal do apoio, essas pessoas que nos motivam a trabalhar, as pessoas que são mais humildes dentro do clube, isso a gente leva um carinho enorme, e eu tenho um carinho enorme pelo Mojimirim, nunca escondi isso, mas é claro que agora, minhas cores é o Botafogo, vou defender a minha equipe até a morte, e sábado vai ser um grande jogo aí, reencontrar alguns companheiros e alguns amigos com quem trabalhei, mas sempre fazendo prevalecer a minha equipe atual, espero que a gente esteja numa noite muito inspirada para fazer um grande jogo. Professor, para encerrar a minha parte, a torcida quer uma goleada, a imprensa quer uma vitória, os jogadores, o que pensam desse jogo contra o Moji, tendo a circunstância de estreia em casa, e daquela velha máxima do futebol em fases qualificatórias, que determinam que matar em casa e roubar pontinho fora é a grande chave do sucesso. É, o Botafogo também quer uma goleada, mas tem que combinar com o Moji, para ver se eles... É claro que, poxa, a gente quer entrar, quer ganhar, quer fazer o melhor, mas só que a gente não joga contra a cega, a gente não joga contra o infantil, a gente não joga contra ninguém. Hoje o futebol está muito mudado e muito dinâmico, a gente vai entrar para fazer o nosso melhor, e aquilo que a gente conseguir alcançar dentro da competição e dentro da partida vai ser de suma importância. O mais importante é que o Botafogo saia vitorioso, que o Botafogo some os pontos dentro de casa, para que no final das contas a gente fique dentro do G4, que é o primeiro objetivo para classificar, e aí, posteriormente, pensar em outra situação. Primeiramente, fazer bons jogos dentro de casa, conquistar pontos, ser regular, que é uma das questões que a Série C demanda, e, posteriormente, a gente fazer a nossa parte, quem sabe, subir. E aí,